Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para o mercado do açúcar que está vindo aí de alguns dias de pressão nos terminais internacionais. Vamos entender então o que está acontecendo porque tem inclusive dado novo do Brasil justificando esse momento nos preços e para conversar com a gente já está conectado aqui comigo Felipe Cardoso que fala em nome da Stonics Brasil. Seja bem-vindo Felipe mais uma vez, boa tarde. Boa tarde Virginia, boa tarde a todos que nos assistem. Felipe vamos lá então porque a gente está vindo aí de um período de bastante pressão para os preços do açúcar, inclusive você me dizia que antes da gente entrar ao vivo que encerramos o dia abaixo de 18 centavos de dólar por libra peso lá em Nova Iorque, é isso mesmo? Isso, o açúcar ele tem registrado uma tendência de queda nos últimos meses, influenciado principalmente pela safra record que a gente teve no centro-sul e pelos elevados volumes de exportação que o Brasil tem registrado aí desde o início do ano. Então tudo isso tem colocado uma pressão mais baixista e também agora com os primeiros resultados do primeiro mês de monções acontecendo no sudeste asiático também favorece esse movimento. E quando a gente fala de exportação do Brasil, tem dado quentinho que acabou de sair, né Felipe? Isso, a gente acabou de ver agora pelo MDIC, o Brasil exportou quase 3,8 milhões de toneladas de açúcar em julho, é um volume bastante considerável, pensando aí no país, o país deve bater recorde de exportação agora no ano de 2024, tudo isso influenciado principalmente pelo alto volume de cana processado na safra 23 e 24, que trouxe estoques bastante consideráveis e também pela safra 24 e 25 que tem tido um andamento aí bastante positivo para o setor. E esses números de exportação do Brasil ficam dentro do que era esperado, perdão, ou chama atenção de alguma forma, Felipe? Porque a gente vem de dois anos, dois ciclos de produção bastante significativa, né? Isso, a gente tem, o volume ele fica dentro aí da sazonalidade da safra, principalmente porque julho e junho são um dos principais meses de processamento da cana, então consequentemente a oferta de açúcar aumenta, mas ainda assim é um volume bastante elevado. O que chama atenção quando a gente olha para 2024 é principalmente o primeiro trimestre, onde as exportações permaneceram ali pelo menos na média acima de 3 milhões de toneladas, é um período de entre safra, então consequentemente a gente sazonalmente não tem um volume de exportação tão significativo, mas isso acabou elevando, né? Quando a gente pensa no acumulado do ano até o momento, e isso traz um perspectivo um pouco mais baixista, mas também uma grande oportunidade que o Brasil está conseguindo abraçar no mercado internacional. E quando a gente fala dessa safra do Brasil, né? Que está inclusive em andamento, o que a gente tem de atualização desde a última vez que a gente conversou? Isso, a gente tem o Centro-Sul com uma colheita acelerada, né? Desde o começo da safra, então o clima mais seco, apesar dele trazer essa redução na produtividade, ele traz essa perspectiva de uma safra acontecendo mais rápido, então consequentemente a gente deve continuar tendo um alto volume de colheita agora no mês de agosto, e também ali pelo menos na primeira quinzena de setembro, justamente porque as usinas têm muita cana no campo para ser colhida, consequência aí de uma alta produtividade da safra 23-24. Então a gente ainda deve ter, apesar de uma quebra, de uma redução da produtividade devido ao clima mais seco, uma safra bastante volumosa, a gente aqui na Stonex estima que deve ficar próximo de 602 milhões de toneladas, ou seja, para o histórico do setor é bastante cana que deve ser processada, e consequentemente a gente tem uma oferta de açúcar aí acima das 40 milhões de toneladas. E essa expectativa de que a cana ser colhida agora nas próximas semanas tenha uma queda na produtividade por conta das condições climáticas. Felipe, você acha que elas vão se confirmar? Sim, a gente teve um período de entre safra no ano passado, desde outubro do ano passado até fevereiro desse ano, com o volume de chuvas bem abaixo do histórico do setor, então isso acaba prejudicando o desenvolvimento da cana, então quando a gente pensa no TCH, que é o parâmetro quantitativo dos canaviais, a gente deve ter uma quebra aí em torno de 10% de redução em relação ao ciclo 23-24, que foi um ciclo muito produtivo, porém esse período de seca que a gente teve, e agora também alguns dias, algumas semanas com uma temperatura um pouco mais baixa, favorece essa qualidade dessa cana que vai ser colhida, então a gente deve ter um crescimento do ATR um pouco abaixo das estimativas iniciais do setor para o ciclo, mas ainda assim a gente deve ter um volume de açúcar acumulado nessa biomassa superior ao que a gente viu na safra passada, então apesar de ter um volume de cana menor, a gente deve ter uma cana com uma qualidade maior, e isso favorece a produção dos derivados, tanto do açúcar quanto do etanol. E essa tendência de embarque forte para o Brasil, né, Felipe, você acha que deve continuar no longo prazo? Acredito que sim, a gente deve ter uma safra aí acontecendo com uma colheita considerável, pelo menos até a primeira quinzena de outubro, que é o que sazonalmente acontece, e como eu comentei, as usinas estão produzindo bastante açúcar devido à quantidade de cana sendo colhida, então a gente está com os estoques bastante favoráveis aí desde o início da safra, então pelo menos até dezembro a gente deve ter um volume de açúcar considerável sendo colocado no mercado internacional, principalmente porque os principais players que a gente tem, que deveriam estar produzindo de certa forma, estão em entre safra, e a gente tem a Índia ainda fora do mercado de exportação, então isso coloca o Brasil, coloca a necessidade do Brasil ocupar esse espaço cada vez mais. E quando a gente fala nos nossos concorrentes, né, você já trouxe aí a informação da Índia que segue fora desse mercado de exportação, mas tem a chuva por lá que influencia bastante nessa formação de preços nesse momento, né? Isso, exatamente, a gente, quando a gente pensa em clima, é o determinante para determinar a produtividade, principalmente na Índia e na Tailândia, ali no Sudeste Asiático, e a gente tem uma perspectiva de que essa transição de El Ninho para Laninha eleva um volume de chuvas maior ali, principalmente nos meses de junho e setembro, que é o período das chuvas de monções, que é o principal período de chuvas para essas regiões. Até o momento, até o final de julho, a Índia, principalmente, tem reportado chuvas acima da média, comparado aí com o histórico da região, isso é bastante favorável, que traz um otimismo para a safra indiana, que vinha num cenário um pouco pessimista para essa safra que vai começar, justamente pelo prejuízo que a falta de chuva causou na safra global 23-24. Então, esse aumento nas chuvas traz uma perspectiva otimista para esses países, mas aí a gente ainda fica sem saber se a Índia deve estar exportando ou não. Então, o mercado ainda não consegue definir qual é o direcionamento desse açúcar a mais que será produzido na Índia, se ele vai para exportação ou se ele vai para a produção de etanol. E, Felipe, para esse restante de semana, o que a gente pode esperar desse mercado ainda, esse período de pressão, então, pelo que eu estou entendendo? Isso, exatamente. O mercado segue de olho, principalmente, no desenvolvimento das chuvas no Sudeste Asiático, que deve acontecer até o final de setembro, mas, ainda assim, já traz resultados bastante positivos, e também para o desenvolvimento da safra no Centro-Sul. O que a gente pode ter, que pode trazer um cenário um pouco mais altista para os preços, é, principalmente, se a gente tiver um período de chuvas no Centro-Sul, situação que, até o momento, está fora de questão, principalmente porque a gente está nos meses de inverno e isso acaba trazendo um período maior de seca, ou a gente ter um mix de açúcar menor no Centro-Sul. Semana que vem, a única deve atualizar o andamento da safra da região. Se a gente tiver um mix de açúcar cada vez menor, consequência de uma demanda por etanol bastante aquecida no mercado nacional, a gente pode ter um fortalecimento dos preços, uma vez que, para o mercado, o Brasil vai estar ofertando um volume menor de açúcar. Mas, por enquanto, o cenário continua baixista para os preços do açúcar, principalmente devido ao cenário que a gente tem de produção no Brasil e também de melhora na safra dos players, como a Índia e a Tailândia. Muito bom. Felipe, obrigada mais uma vez pela sua parceria e disponibilidade. Porta sempre aberta. Tendo alguma novidade por aí, é só nos reacionar. Volte sempre, meu querido. Um abraço. Obrigado pelo convite. Um abraço. Portanto, estivemos aqui com o Felipe Cardoso, que conversou com a gente em nome da Stonics Brasil, trazendo, então, uma atualização para esse mercado do açúcar que está com um momento de pressão. Já tem alguns dias, na verdade, que a gente vem monitorando, então, as cotações tanto em Nova Iorque quanto em Londres recuarem, graças às chuvas de monções lá na Índia, que acontecem dentro do que é esperado, ligeiramente acima da média. E, apesar da Índia ainda estar fora desse mercado de exportação por uma opção do governo indiano, as chuvas por lá ainda ajudam, então, a pressionar as cotações. Paralelo a tudo isso, nós temos os dados do Brasil, com essa safra que ela é bastante significativa, é menor, sim, que o ciclo anterior, mas ainda assim tem um volume bastante considerável pelo mercado, inclusive com a exportação muito forte, com mais de 3 milhões de toneladas no último mês, de acordo com os dados que o Felipe atualizou para a gente agora no Notícias Agrícolas. Então, a tendência é que o mercado continue bastante pressionado, as cotações encerraram hoje abaixo de 18 centavos de dólar por libra-peso lá em Nova Iorque, é uma resistência importante para baixo que o mercado acabou alcançando, e a gente continua monitorando, então, para ver como é que será o restante da semana. Eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito a sua audiência e companhia, não sai daí que já já tem mercado da soja para você, rapidinho. Obrigado. 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 Obrigado.